Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Foi ali que começou, minha felicidade Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma